Satanás é forte e é preciso que você esteja consciente disso. Se você quer vencer essa guerra que se desencadeou sobre você, sobre a sua família, sobre os maravilhosos projetos e sonhos de Deus para você, para a humanidade, é preciso estar consciente. Existe uma guerra e nós somos parte dela, queiramos ou não. A questão é decidir de que lado nós estamos. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quanta gente indiferente a tudo isso! Quanta gente acreditando que pode passar incólume por tudo isso, sem unir-se ao Senhor. Por isso que eu disse, o inimigo é forte. E para que possamos combatê-lo, para que você possa derrotá-lo, é preciso unir-se àquele que é mais forte. E quem é o mais forte? A palavra de Deus está hoje dizendo aqui, Jesus fala, é pelo dedo de Deus que eu expulso Satanás. Você sabe que o dedo de Deus é exatamente o Espírito Santo, a Sagrada Escritura. É uma das maneiras que nós temos para identificar o Espírito Santo. Uma das palavras com a qual nós o identificamos. Assim como ele é simbolizado pela água viva, pela pomba, nós também utilizamos, o Catecismo da Igreja nos traz, o dedo de Deus é símbolo do Espírito Santo. Então é pelo dedo de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, que nós vencemos o inimigo. Jesus nos traz essa parábola, nos fala desse homem que consegue proteger a sua casa, se ele é forte, ele consegue. Mas se chega alguém mais forte do que ele, ele entra na casa e faz coisas terríveis. Nós não podemos, nós não podemos estar indiferentes no meio desta guerra. Fingir que ela não existe, não é, não vai trazer resultado positivo nenhum, não vai resolver o problema. Ela existe e nós precisamos nos posicionar. Declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor e como nos ensina Dom Henrique Soares, declarar isso com a vida. Nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nos meus relacionamentos, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E hoje, no Evangelho, Jesus está diante de uma pessoa possuída por um Espírito mudo. Quantas vezes nós também estamos assim, emudecidos pelo inimigo. Mas quando essa pessoa se encontra com aquele que é a palavra, a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquela mudez é vencida. Eu e você, nós precisamos de um encontro com a palavra de Deus, que não é um livro, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando então nos encontramos com a palavra de Deus, com o verbo de Deus, que é uma pessoa, estabelecemos relacionamento, nós somos libertos dessa mudez, dessa paralisia espiritual, dessa cegueira. Somos libertos dessa confusão mental. Olha que palavra poderosa. Jesus expulsa o demônio mudo, que estava instalado ali exatamente pela falta de um encontro com a palavra. É o encontro com o verbo que nos liberta. E é através do poder de Deus, o dedo de Deus, é aquele que é mais forte. Tem um ditado, um adagio que vai dizer, se você não pode com o inimigo, então una-se a ele. Não é? E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente lendo na cartilha de Satanás. Tem muita gente entrando por este caminho. É verdade que sozinho nós não podemos com ele. Mas é também verdade que nós já não estamos mais sozinhos. O Senhor está conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Por meio da infusão do seu sangue, nós somos redimidos. Por meio da infusão do seu sangue, nos foi dado o Espírito Santo em profusão. Nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos unidos àquele, ou pelo menos somos chamados a nos unir, então, àquele que é o mais forte. Não faz acordo com Satanás, não, filho. Não faz acordo com ele porque ele é trapaceiro. Ele é homicida desde o princípio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai puxar o teu tapete. E eu sei que muitas vezes, não é? Você pode estar desse lado aí, dizendo, claro, irmã Maria Raquel, nunca passou pela minha cabeça fazer um acordo com o inimigo. Acontece que muitas vezes esse acordo se dá de maneira tácita. Ele não é expresso. Vou fazer um acordo com o inimigo. Mas ele vai sendo feito. De maneira tácita. Sem que você verbalize isso. Mas ele vai sendo feito porque quando você não rompe com as máximas desse mundo, quando você segue as máximas desse mundo, quando você vai ouvida, quando você vai negligenciando aquilo que é a palavra de Deus, você vai saindo da proteção do Altíssimo. E você se coloca vulnerável ao inimigo. Quantas práticas hoje dentro das nossas casas estão equivocadas, estão erradas. Mas afinal, quem é o pai, a mãe dessa família, quem é a autoridade nesta casa? É você. É você quem dita a disciplina nessa casa. Não é a TV. Não é a internet. Não é o professor que ficou lá na escola. E aqui eu preciso sempre frisar. O joio está misturado com o trigo em todos os lugares. Nos mais diversos lugares. Mas temos percebido, sim, que a educação tem sido instrumentalizada. Ao mesmo tempo em que eu sei que existem professores ali, mártires, existem homens e mulheres que estão lutando. E eu tenho dito muito para os cristãos que eu encontro nessa situação. Não arredem o pé. Permaneçam firmes. Contem com as nossas orações. Precisamos é fazer o contrário. Precisamos é encher as escolas de homens e mulheres comprometidos com a verdade, independente da sua crença, independente da sua fé. Homens e mulheres retos, comprometidos com a verdade. Comprometidos com a verdade. Não só professores, pedagogos, psicólogos, não é? Em todas as mais diversas áreas. Médicos, enfermeiros. Precisamos de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Mas aí eu volto. Então, quem dita as regras dentro da sua casa não é o influencer, não é aquele, o professor tal. Não. Quem dita as regras na sua casa é você. E a sua autoridade, ela só será bem exercida se você se faz um com aquele que é a autoridade suprema. Porque não tem como a gente estar neutro, não tem como a gente estar no meio termo. De fato, ou nós somos de Deus, ou nós somos de Satanás. Não existe, sabe, essa conversa aí do ateu, essa conversa aí do agnóstico, é tudo do lado de lá. É tudo do lado do inimigo. Entendeu? O inimigo está aplaudindo essa conversinha aí, mole, barata. Sabe? O inimigo está aplaudindo isso aí porque ele sabe, não é? Você já ouviu aquela historinha, o muro é meu. Então, pai, mãe, filho, filha, é preciso se posicionar aqui. Recobre a autoridade que Deus te deu. Isso não é autoritarismo, não. É autoridade mesmo. Autoridade é serviço. Autoridade é proteção. Autoridade é amar. Autoridade é proteger. É autoridade. É orientar. Igualmente também você, professor em sala de aula, você comprometido com a verdade. Autoridade em sala de aula pertence a você, é sua. E é você que recebeu essa autoridade para guiar essa turma, para guiar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens num caminho seguro. Nós vamos responder por isso. Nós vamos responder por isso. Ai, daqueles que escandalizam desses pequeninos, melhor que fosse atado um anó de moinho, não é? Melhor que fosse atado um moinho ao seu pescoço jogados e lançados ao mar. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. E desse juízo ninguém vai escapar. Desse juízo ninguém vai escapar. Nós não podemos entregar as nossas crianças, os nossos jovens nas mãos de delinquentes, na mão de... Não podemos. Não podemos. E nós precisamos deste poder do dedo de Deus, o Espírito Santo, para lutarmos até o fim. porque Ele é mais forte que Satanás. E a vitória é nossa. Por isso, aguenta firme. Como um filho fiel, como um soldado aguerrido, mantenha-se firme e não tenha medo. Não é à toa que ao longo da Sagrada Escritura nós temos ali 365 vezes essa expressão não tenha medo. Padre Rufo dizia, é uma para cada dia do ano. Acordar-se cada dia, enfrentar o gigante Golias com essa palavra de Deus em nossos corações dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Como Davi, embora pequenino, mas parte para enfrentar o gigante Golias em nome do Senhor Deus dos exércitos. É em nome de Deus, é pelo poder de Deus, que a cada dia então derrotamos o inimigo. E nós temos vários inimigos a serem derrotados a cada dia. Nosso descanso, o nosso restauro, a nossa força está sempre na oração. A oração nos restaura, nos renova. a vida sacramental, a confissão, a eucaristia, a meditação diária da palavra de Deus. Cada dia que você vem aqui e medita a palavra, você vai sendo revestido como um guerreiro. Veja, nós estamos agora tomando o capacete da salvação, protegendo a nossa mente das ideias diabólicas, nos colocando sobre o raio de ação do Espírito Santo, o capacete, ao mesmo tempo em que você está empunhando a espada do Espírito, que é a palavra, ao mesmo tempo em que você vai recebendo a couraça da justiça, que te protege dos dados inflamados do maligno, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Cada dia precisamos vir aqui para que essa armadura seja recomposta, que essa armadura seja fortalecida. Saímos para o campo de batalha e retornamos de novo para que a armadura seja recomposta, para que a armadura seja restaurada e voltamos para o campo de batalha. E retornamos aqui para que a armadura seja recomposta, refeita, restaurada. Entende? É um trabalho de cada dia e de todo dia. E se queremos verdadeiramente tomar posse da vitória que já foi conquistada, nós não temos um outro caminho. É preciso insetar esse caminho. Mas sabe, gente, cada vez que dedicamos um pouco do nosso dia para estar aqui nesse momento, para rezar um texto, para estar no rosário, o quanto nós somos fortalecidos, o quanto a paz invade o nosso coração. É incrível como saímos desse momento e os problemas estão todos ali. Todos. Eles continuam ali. Ao atravessar aquela porta eu vou encontrar todos os problemas de novo, mas eu saio daqui transformada. Existe uma paz dentro do meu coração para além de toda a guerra. entende? E é isso. É essa transformação que Deus vai operando. Deus conta conosco. Somos vitoriosos em Cristo. Vamos proclamar essa palavra com muita fé. Suplicando ao Senhor que nos restaure, possamos nos conscientizar da autoridade que Deus nos deu enquanto batizados. Ele nos deu autoridade inclusive sobre os espíritos maus. O Senhor nos deu autoridade através do nosso batismo. Ele nos deu autoridade inclusive sobre os espíritos maus. Por isso que nós numa vida na graça em comunhão com Deus nós rezamos sim. Hoje mesmo no rosário nós dizíamos em primeira pessoa eu rejeito, eu repreendo, eu expulso de mim, eu renuncio todo o espírito mau em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E renunciávamos ali e dizíamos eu renuncio ao espírito de inveja, eu renuncio ao espírito de formicação, eu renuncio, eu rejeito, eu expulso de mim esse espírito mudo em nome de Jesus. Quantos pais e mães têm feito essa experiência dentro da sua casa também? Porque existe uma autoridade uma graça especial que lhe foi conferida por meio do sacramento do matrimônio, por meio da maternidade e da paternidade e os pais graças a Deus estão voltando a exercer essa autoridade espiritual sobre os seus filhos, estão impondo a mão sobre os seus filhos, estão rezando sobre os seus filhos, estão declarando que a sua casa é propriedade de Cristo e que o inimigo não pode ficar aqui e com a água benta vai aspegindo com o sal exorcizado através da oração proclamando eu expulso dessa casa todo o poder maligno em nome de Jesus e eu declaro que Jesus é o Senhor desta casa. São João da Cruz vai dizer o inimigo tem medo de você. Aquele que nós começamos proclamando a palavra dizendo que nós começamos a meditação da palavra dizendo que ele é forte mas olha o que Jesus vai fazendo nós finalizamos então dizendo que Deus te deu autoridade sobre ele que ele é que tem medo de você porque hoje você unido a Deus é mais forte Satanás teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus São João da Cruz mestre da vida espiritual da vida interior o inimigo tem medo da alma unida a Deus como ao próprio Deus tu estás unido a Deus essa é a grande pergunta que fica então estamos unidos a Deus se queremos vencer nós precisamos nos unir profundamente ao Senhor e é isso que viemos fazer aqui através da meditação da palavra vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Evangelho segundo São Lucas capítulo 11 versículos do 14 ao 23 naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas mas alguns disseram é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra ora se até Satanás está dividido contra si mesmo como poderá sobreviver o seu reino vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios vossos filhos os expulsam por meio de quem por isso eles mesmos serão vossos juízes mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus quando um homem forte bem armado guarda a própria casa seus bens estão seguros mas quando chega um homem mais forte do que ele vence o arranca de armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa palavra da salvação glória a vós senhor obrigado senhor por esta palavra por esta restauração por esta libertação por esta força que agora invade o meu coração somos fortalecidos em ti o senhor é a nossa força reza com muita fé confiemos-nos a poderosa intercessão a santíssima virgem maria aquela que era repleta cheia aquela que é repleta cheia plena do espírito santo de Deus rezemos pelo poder que lhe concedeu Deus pai ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que lhe concedeu Deus filho ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém compartilhe esta palavra convide mais pessoas e seja conosco às quatro horas no rosário da madrugada aqui no nosso canal no youtube eu estarei rezando com você e também às dezenove horas no poderoso terço do combate Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro Legenda por Sônia Ruberti